Fala pessoal, aqui é o Eliel. No vídeo de hoje, na nossa playlist sobre ferramentas, eu quero falar sobre a mesa no adestramento. Então, roda a vinheta. Olha só, a mesa nada mais é que uma plataforma que fica um pouquinho acima do nível normal do chão para servir de ponto de referência para o cão. Mas isso é extremamente poderoso e extremamente útil no nosso trabalho de obediência e eu vou explicar para você por quê. Quando a Misty chegou no nosso apartamento, nós não tínhamos um espaço adequado para ela. Nós fizemos um cercadinho improvisado para a primeira semana, mas logo que ela já chegou, ela já conseguia pular o cercadinho e ir para cima da cama. Então, não deu para focar e para trabalhar em cima disso. Então, eu encomendei uma mesa, vou bater uma foto dela e vou pedir para eu colocar aqui para vocês, de 1,20m por 70cm e 25cm de altura. Eu pedi para um marceneiro fazer algo bonitinho, invernizar, deixar lixadinho, deixar bem bacana. E a caixa de transportes. Então, eu teria a caixa de transportes para o cão dormir e ficar preso, e eu teria a mesa, onde seria um ponto de referência para ele ficar também. Ele não fica preso porque é aberto, mas iria me ajudar dentro do trabalho. Bom, eu trabalho em casa desde aquela época e quando a Misty chegou, eu descia a cada uma hora, uma hora e meia, levá-la a fazer a higiene. Então, ela ficava no cercadinho, eu pegava ela no colo para descer a escada, para ela conseguir aguentar, levava até a área de evacuação. Quando eu descia a cada uma hora e meia, eu fazia algum exercício com ela. Filhotinho, duas, três jogadas de bolinha, ela já estava com a guia, né? Eu treinava um junto, dava umas voltinhas com ela pela garagem, e ia mostrando o mundo para ela aos pouquinhos. Então, a cada uma hora e meia, ela esticava as pernas e depois voltava para esse ambiente seguro. E eu usei muito a mesa para que ela já tivesse, desde o primeiro momento, liberdade com a família. Então, ela ficava na mesa dela, ela comia na mesa, ela descansava na mesa, ela dormia na mesa, eu jogava a bola dentro de casa, ela pegava a bola e voltava para dentro da mesa. Então, se tornou um ponto de referência muito legal. Por que é assim? Bom, acontece isso porque a mesa é muito fácil do que eu entender os limites. E, além disso, os benefícios não estão necessariamente nos limites, mas na repetição do processo. Eu uso a mesa como comando limitador, ou como place em algumas linhas de trabalho. É um ponto referencial aonde eu envio o meu cão e ele fica lá até ser liberado. Eu posso usar isso quando eu tenho que passar um pano no chão, quando eu tenho que varrer a casa. Eu posso usar isso, vai chegar alguém em casa e eu mando o meu cão para o place. Eu posso usar isso também para acalmar a mente do cão. Como assim? Se o meu cão já tem uma rotina que respeita a sua natureza, ele faz caminhadas, ele tem a sua casa direcionada, ele tem uma carga de atividade física e mental, e a atividade mental eu incluo os treinos de obediência, que para mim são as melhores atividades mentais que existem. Se eu forneço isso para o meu cão, eu já forneço tudo o que eu preciso dele. Mas o filhotinho e o cão que acabou de chegar, ele está em outro estado mental. Ele está em um estado mental de atividade. Então eu preciso mostrar para ele que ele pode relaxar. E para isso a mesa vai ajudar bastante. E não foi assim que eu fiz com a Misty, mas é assim que eu ensino no treinamento rotina blindada, e é assim que eu vou fazer com meus próximos cães. Eu primeiro ensino o cão a deitar e ficar. Depois eu já coloco ele na mesa e falo deita e fica. Claro que dentro da mesa ele pode se levantar, ele pode se ajeitar ali, mas isso facilita bastante. A ideia é que você faça treinos curtinhos. Você coloca o cão na mesa com a guia, senta do lado da mesa e faz 5 minutinhos com ele deitado. Depois no dia seguinte, 10. Depois no dia seguinte, 15. Depois 25. Depois volta para 15, 40, 30. Eu vou jogando entre subir um pouquinho e abaixar um pouquinho. E eu vou condicionando o meu cão a, quando você sobe na mesa, você relaxa e você descansa. E aí o que vai acontecer? Com o passar das semanas, é inteligente fazer isso sempre depois do exercício físico. Com o passar das semanas, aquele estado de subir na mesa e descansar se torna um padrão. O cão aprende que, quando ele não está realizando alguma atividade com você, caminhada, treino de obediência, jogando bolinha, fazendo mordedor, até o próprio faro, caso você queira treinar faro, que eu indico, até a própria proteção. Então, quando o cão não está tendo uma atividade com você, ele relaxa. E uma vez que eu padronezei esse estado de relaxamento, o meu cão começa a ter cada vez mais liberdades em casa. Porque aí, ele entende que em casa ele fica relaxado. Então, ele volta da caminhada e ele já deita nos meus pés agora. A mesa foi usada para construir um estado mental, mas não que o cão vai passar a vida toda na mesa. Da mesma maneira, eu gosto de usar a mesa e a caixa de transportes como um método anti-latidos. Se o cão, ele está latindo muito, quer dizer que o seu estado mental está agitado. Então, primeiro eu vou ajustar a rotina, até por isso o treinamento se chama rotina blindada, para que ele tenha todas as suas necessidades atendidas. E depois, eu vou usar a mesa para padronizar esse estado de calma, ou a própria caixa de transportes. E depois, eu vou abrindo mais espaços da casa. Em algumas semanas, o cão tem liberdade por toda a casa. Claro que ele vai querer ficar onde você ou a sua família está, deitadinho, relaxado. E eu consegui resolver todos esses problemas. Num passo além, eu também posso fazer trabalhos de obediência como posição básica, senta, deita, em pé. Eu posso fazer um trabalho de proteção na obediência, prendendo um cão no peitoral, na mesa, e brincando com um mordedor ou figurante, trabalhando ele. São muitas possibilidades, mas é uma das ferramentas mais versáteis usada no mundo moderno do adestramento. Se você for ver aí escolas americanas, você entra, tem 4, 5, 10 mesas. E aí, não precisa ser de madeira invernizada. Pode ser uma mesa, tem modelos de tecido, até de PVC que são feitas, que fica uma boa plataforma para o cão. Facilita muito para você condicionar o deitifica, para você ensinar o cão a relaxar. E esse é o objetivo. Imagina que sofrimento do cão estar preso num estado mental de ansiedade. Ele praticamente vai agradecer você por você ensinar que ele pode relaxar na mesa. Então, você já usa a mesa no seu trabalho? Se sim, me conta aqui embaixo. Se não, me conta também. Um forte abraço e até mais.